Música Superior Tribunal de Justiça decide que instrutor de tênis não precisa de registro em Conselho Regional de Educação Física. A história do Henrique com o tênis começou quando trabalhava como boleiro, repondo as bolas durante a partida. Mas a paixão pelas quadras foi crescendo e ele quis ir além. Eu conheci um professor que me indicou para começar a jogar tênis. Começou a ter esse percurso de eu treinar, começar a competir, viajei em muitas áreas do país. E aí aquele gosto de poder passar o conhecimento que eu recebi. O sonho foi concretizado, mas depois de alguns anos já dando aula, ele foi impedido de continuar o trabalho, porque o Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal exigiu um registro. Aí eu vim em 2018, comecei a entrar em processo de justiça para poder me fazer a liberação de poder dar aula. E aí eles pegam o meu percurso, o tempo de experiência como professor, jogador de tênis, e conseguem fazer uma liberação na justiça para poder eu continuar dando aula sem o que o CREF me impeça. Pela minha experiência, pelo tempo do tênis que eu passei, eu consegui totalmente fazer e dar a aula de tênis sem precisar do certificado. Casos como o do Henrique são muito comuns e um deles chegou ao Superior Tribunal de Justiça em recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que entendeu que um homem poderia dar aulas de tênis desde que não fizesse o preparo físico dos alunos. O Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, autor da ação, além de tentar impedir que o treinador exercesse a profissão, pediu que o assunto fosse analisado sob o rito dos repetitivos. O pedido buscava o reconhecimento da obrigatoriedade do registro de treinadores de atividades físicas com impacto na saúde das pessoas. O relator foi o ministro Herman Benjamin, que descartou a afetação do recurso sob o rito dos repetitivos, porque o caso se tratava de um professor de tênis e com o recurso se pretendia que fosse adotada a mesma solução jurídica para instrutores de outras atividades, como aula de dança e artes marciais, por exemplo. Em relação ao caso do processo, o ministro citou precedentes do STJ no sentido de não existir previsão legal expressa que exija registro de treinadores de tênis nos Conselhos de Educação Física, e assim autorizou o homem a exercer a atividade. Até a próxima.